E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Todo dia a gente faz live aqui, segunda a sexta, certo? Às duas horas da tarde. E o que que acontece quando você faz live todo dia aqui? Porque eu tenho um sistema aqui que é o seguinte, quem compartilha o link da minha live, eu sigo de volta. Simples assim, tá ligado? Ah, Negão, mas você tem uma conta só pra seguir as pessoas? Não, é o meu perfil, o meu perfil normal, de Twitter, tá ligado? Tanto que se eu olhar aqui, deixa eu ver aqui, eu tenho 170 mil, 180 mil, sei lá, pessoas que estão me seguindo. E eu sigo 2.129, que são as pessoas que todo dia... O pessoal vai lá, compartilha o link da minha live, eu sigo de volta ao vivo. Porque tem muita gente que fala assim, ai, eu compartilhei e você não me seguiu. Então, nego, eu sigo ao vivo. Então, eu sigo... E pra eu saber que você compartilhou o link, você tem que usar a hashtag, que eu sempre falo. Então, o que que acontece quando eu faço isso? Deixa eu explicar uma parada pra vocês. Quando eu faço isso, eu abro uma espécie de caixa de Pandora, eu abro uma porta pra um mundo, pra um Twitter, que parece que foi escrito pelos criadores de Rick e Morty. Porque é tanta bizarrice, é tanta maluquice, que aparece na minha time. Que às vezes o cliente fala assim, nossa, de onde você tira esses vídeos? Eu tiro da galera que eu sigo de volta. E aí o cara fala assim, ah, eu quero ter o negão me seguindo, seja um cara de esquerda e direita, me sente baixo pra cima, louco, são. Aí eu, ele vai lá, segue, eu não escolho quem é a pessoa que eu vou escolher. Não, ela compartilhou o link da live, pum, sigo. Tanto que tinha uma época que muito famoso eu não seguia. O cara não compartilhou o link da minha live, Bolsonaro mesmo era um. Que nego me cobrava, caralho, nego, tu não segue o Bolsonaro? Eu falei, não, ele não compartilhou o link da live. E aí, hoje de manhã, 6 horas da manhã, eu subi o vídeo, pá, e me deparo com uma treta. Tá ligado? Me deparo com uma treta. Tava escrito lá, covarde. Aí cliquei, lá ver o que era o covarde. Primeiro apareceu o cara que entrou em campo segurando a filha e querendo bater no jogador. As ideias, tá ligado? Do camarada. Em segundo lugar apareceu lá uma treta que tava tendo... Eu não vou falar, obviamente, o nome das pessoas, dos perfis, né? Que eu duvido que aquele é o nome real, né? Tá ligado? E aí, o que acontece? A treta era de um cara com uma mina. O cara, esses manos... Eu não sei se no caso dele é Redp, ele é Shades. Ele falou que ele é Shades. Ele se denomina Shades, tá ligado? E a mina... A mina é só uma mina normal, tá ligado? Que resolveu usar um nick de anime. Entendeu? Parece que esse mano tava dando ideia nessa mina. O mano tava dando ideia nessa mina. A ideia vai, a ideia vem. Aí, quis pegar o zap da mina. Aí, a mina não passou o zap pra ele. Tá ligado? Aí, todo dia ele dando ideia. Falando, ó, aqui, isso aqui, lá, pá, não sei o quê. E a mina nada de dar ideia pra ele. E ele lá, investindo. Gastando, gastando, gastando dedos, tá ligado? Nessa conversa. Aí, o mano fica sabendo que um outro maluco tá pegando. Aí, ele ficou putinho. Por quê? Porque ele ficou sabendo que o outro mano tava pegando essa mina. Aí, ele ficou puto. Como assim? Eu tô dando ideia na mina. Aí, então, você ficou com outro e não sei o quê. Aí, ele apelou. Começou a xingar a mina de tudo quanto é nome. E se aquilo, que a mina é isso, que a mina é não sei o quê lá. Aí, começou, pô, você não é crente? Você não pode tá chupando rolos por aí? Não sei como se as crentes também não... Aí, tal, continuou a palhaçada toda lá. E, nego, compartilhou o... Aí, a mina falou assim, ah, é? Você é o danadão, então? Vai querer ficar me xingando, pá, não sei o quê? Começou a compartilhar os prints das conversas com esse mano. E agora, nego? Parte da internet tá zoando esse mano até umas horas. E eu queria entender uma coisa. Por que que agora os homens estão fazendo tanta força pra pegar a mulher? Pra gostar de mulher. Pra pegar, não. Pra gostar. Hoje, eu percebo que os homens estão fazendo uma força enorme pra gostar de mulher. E eu realmente não consigo entender isso. Ai, porque ela não quis ficar comigo. Ai, aí entra a galera que fala, ai, porque ela vai te zoar, ela vai te desrespeitar. Ah, olha lá, ela fica com o outro lá, mas depois quando ela já tiver já acabada, vai querer ficar com você. E eu fico olhando assim, eu falo, mano, tudo isso. Tudo isso. É porque no fundo, no fundo, esse cara tá doido pra dar o bumbum. Mas em pleno 2023, ele acha que vai ser julgado. Não vai. As pessoas não vão te... Isso, ó, 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 vai na minha, mano. Hoje a galera tá ganhando dinheiro quando sai do armário, irmão. Portas estão sendo abertas. Já foi, a gente não vive mais nos anos 80. Tá ligado? Onde tinha que ter só o gay amigo pra conseguir alguma coisa na vida, senão ele teria que ser cabeleireiro. Tá ligado? Cabeleireiro ou estilista. Não! Nós estamos em 2023. Você não precisa mais ter esse esforço todo pra gostar de mulher. Você não precisa mais ter raiva de mulher. Ai, porque a mulher é isso. Ai, você vai ver o perfil do fulano. Porque eu fui ver. Porque eu falei, mano, esse maluco deve ser muito gato, velho. Até eu vou querer comer esse maluco. Porque ele deve ser muito bonito. Aí você entra no Instagram do filho da puta. Cara, é um maluco. É um maluco. Mano, ele tava fazendo rosca direta com o peso que o Jamal faz. Tudo bem que o Jamal tá indo todo dia pra academia, né? Aí também é mancada. Meu filho tem 14 anos. Meu filho tem 14 anos. Meu filho faz supino com 10 de cada lado. E o camarada tava fazendo com 7 morrendo. Dava pra ver a cara. Aí você olha e você fala, cara, o que você tem pra oferecer? Por que essa é a regra? A regra tanto pro homem quanto pra mulher. A pergunta é simples. O que você tem pra oferecer? O que você tem pra oferecer? Porque você achar, de verdade, que você ir num barbeiro fresco. Tá ligado? Que vai passar champuzinho na sua barba. Um barbeiro que vai te trazer uma cervejinha. Você achar que você fez aquele cabelinho porque você quer ficar igual o cara do Peaky Blinds. Você acha que só isso vai ser o suficiente pra todas as mulheres do mundo abrirem as pernas pra ti? Não é assim que funciona, cara. E não é assim que funciona. Não é agora. Porque o feminismo botou coisa na cabeça das mulheres. Não, isso não é assim desde que o mundo é mundo. Desde Eva. Tá ligado? Isso é assim desde que o mundo é mundo. Não é agora. Porque o feminismo botou coisa na cabeça. Ai, que feminismo malvado. Aí tem o cara que fala assim, neguinha. Ai, negão. Mas as minas só querem ficar com os traficantes. Ou com os... A régua dos caras é muito louca. Ou a mina só vai ficar com o traficante. Ou a mina só vai ficar com os caras ricos. Tipo o Neymar, tá ligado? Eu não sei. Pensa num rico aí. Tipo o Elon Musk. A mina só vai ficar ou com o traficante ou com o Elon Musk. E nesse meio de caminho aqui, ó. Pra eles, todas as minas... Ah, mas negão, você é diferente. Você é casado. E a Cleide é de uma outra época. Aí bota a Cleide como véia também. Você tá ligado, né? Quando bota a Cleide de uma outra... A Cleide é de uma outra era. Lá ali dos gregos. Dos filósofos. A Cleide é de uma outra era. Quando as pessoas olhavam para o céu e contemplavam as estrelas. A Cleide é dessa época. Caraca, irmão! Não, porque as mulheres não querem mais ficar com os homens, não, negão. As mulheres não sei o que. Ela quer ficar com o homem. Ela não tava com o outro cara. Ela só não queria ele. Exato. E o cara ficou putaço. Não, ele começou a xingar a mina. Aí a mina falou assim. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Você vai me zoar? Então eu vou zoar você. E botou as conversas do cara pra jogo. E era o cara se humilhando. E o cara era o Chedes. E era o cara se humilhando. atrás da mina. Era o cara falando assim. Olha o Chimufofofo. Olha o Chimufofofo que chegou agora, Mofofofo. Parecia tipo um pai de santo, tá ligado? Olha o Chimufifinho, Mofofofofofo. Tá ligado? Parecia isso. Tá ligado? E eu olhei assim e falei. Caralho, mano! Como é bom seguir as pessoas comuns e saber o quanto maluco é o mundo. Tá ligado? Irmão, pega um busão. Vem na minha. Vem na minha. Vem na do negão aqui, tá ligado? Pega um busão. Seis horas da manhã. Seis horas. Tá ligado? Ou então pega um trem. Pega em Guayanazes. Guayanazes. Chega em Guayanazes. Seis horas da manhã. E eu garanto que você vai ver umas mina show. Umas mina show. Com uns candango. Com uns malucos. Lembra do Amaral, jogador, Kaique? Não, imagina o Amaral. Se ele tivesse uma luta com Anderson Silva. No final da luta? Mano, uma mistura de Amaral com Cerveró. Tem uns mano desse jeito. E esses mano tão com as mina. Tá ligado? Que só me leva a crer o seguinte, irmão. Tá faltando um homem no mercado. E as mulheres, filhão? Elas tão agarrando qualquer um que tenha um mínimo de macheza. Um mínimo. Um mínimo. Um fogão que esse cara conserta. Tá ligado? Um, sei lá, uma resistência de chuveiro que esse cara troca. Essa mulher agarra esse maluco. Mas ela... Mano, e as minas se aumentam. As minas se aumentam. Ai da mulher que chega... A onça aqui do lado é um exemplo. Ai das mulher que chega perto. E os caras... E os caras... O que os caras fazem? Os caras vão num barbeiro. Faz aquela... Faz aquele... Aquela barbinha assim que o cara... Mano, aquilo é a coisa mais fresca do mundo. O cara pega assim um champuzinho, Cleide. Ele passa o champuzinho, o óleozinho na mão assim, ó. E ele começa a esfregar a cara do mano. Fala, mano, vocês querem muito dar o botico, irmão? Porque ninguém faz esse bagulho sem estar com uma coceirinha anal. Tá ligado? E esses caras acham que qualquer mulher vai dar pra eles. Eles realmente acreditam. E eles ficam putos. Quando um outro que ele acha inferior a ele, tá ligado? Que simplesmente só mostrou pra mina que ele é um pouco macho. Só isso que ele fez. Ele não fez um bagulho... Nossa, ele fez um... É o cavaleiro branco que derrotou o dragão. Não, ele não fez isso não. Ele só falou grosso um pouco e a mina falou... Ele só não ficou assim, ó. Ele só falou, ô filha, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Falou, nossa, você fala que nem homem. Engraçado. Agora a galera não anda mais falando que nem homem. Achei que vocês estavam em extinção. Entendeu? Ô, mano. Dá dessas não, tá ligado? Dá dessas não. Mano, se você for atrás dos influenciadores que você tá assistindo... Pega a visão do que o negão vai falar agora e presta atenção se eu não tô certo. Vai atrás dos influenciadores. Pega a vida dos influenciadores que vocês andam assistindo, que andam botando essas groselhas na cabeça de vocês, e vocês vão ver o quê? Em primeiro lugar, provavelmente o maluco é casado. Tá ligado? Então ele tá te vendendo uma parada que ele já não vive em casa. Porque se ele é casado, se ele é casado, como é que ele sabe tanto da mulher da rua? Dois. Tá ligado? Provavelmente esse maluco, ou ele é casado, ou ele é um solitário. Solitário mesmo. Dá aquele tipo assim, mano, não consigo pegar ninguém, quando eu pego eu pago. Ô, mano, as minas não querem muito de um homem, mano. Isso é quente, mano. Isso vai ser assim pra sempre. As minas não querem muito de um homem. Só quer que ele haja como homem. Só isso. Agora, quando o homem começa, tá ligado? Quando o homem começa com frescura, quando o homem começa a ficar chorando por qualquer coisa, e reclamar de qualquer coisa, nós não podemos reclamar, irmão. Nós não podemos reclamar, nós é o homem do bagulho. Nós não podemos reclamar. Quando a gente for reclamar, a gente tem que reclamar só entre nós. Se a Cleide chega em mim e fala assim, Alessandro, o que você tem? Nada. A não ser que eu esteja explodindo. Aí sim eu digo pra ela que eu tenho alguma coisa. Mas de resto, irmão, só mete um nada. Agora fica o cara, ai, ai, eu não quis ficar comigo. Por que você não quis ficar comigo? Você ficou com aquele feio. O cara mó feio. Você deu pra ele. Você chupou o rodo. Um cara feio. Ai, eu tava te chamando de misifinho. Misifinho, misifinho. Ah, pelo amor de Deus, irmão. O que é isso, mano? Ô, o Jamal outro dia tava aqui jogando um GTA RP. Ele, mano, ele afinou um pouco a voz, já tomou um tapa na cabeça. E eu nem sabia o assunto. Tá ligado? Já tomou um tapa. Falei, moleque, você tá maluco? Você é o homem dessa porra ou não é? Porra, mano. 2023, irmão. Quer dar o bumbum? Dá o bumbum. Porra, a galera vai achar show. Tu vai ganhar uns patrocínio. Porra. É nóis.